e hoje é uma data especial a comemoração do aniversário de uma pessoa especial comemoração não só por estar completando mais um ano de vida mas também por estar completando mais um ano na presença de grandes amigos e familiares como todos sabemos a vida nos reserva uma surpresa a cada dia e temos que estar preparado para o que a vida reserva para gente seja ela um momento glorioso para ser lembrado para o resto da vida ou uma árvore batalha para nos deixar mais forte e mais preparado para o próximo desafio para isso é bom contar com sinceras amizades pois assim como os perfumes alegram a vida a amizade sincera dá ânimo para viver a amizade para todas as horas a amizade das horas difíceis a amizade de colégio pois com ela aprende-se muita coisa E também a mais sincera E a mais importante de todas A aniversariante gostaria de agradecer a todos que fizeram ou fazem parte da sua vida E agradecer também cada minuto presente Minutos que certamente foram muito importantes Principalmente pessoas muito queridas Que infelizmente não estão mais aqui Mas que ficarão para sempre em nossos corações E em nossas memórias Não só pelo motivo de grandes pessoas que foram Mas pelo jeito meigo, alegre e carismático de serem Que esta data se repita por muitas e muitas vezes E que nosso aniversariante tenha em sua vida muita saúde, sucesso e felicidades Música Música Música